Meu sol, só o nosso beijo fará com que buracos negros deixe nossa casa e vá viajar para a M87 Que segue há milhões de anos, não se for contar daqui pra lá Meu sol, protegeremos nossa casa caso aqui houver uma anomalia, invasão de um casar Nosso amor dará vida e fará prosperar a vida fauna e quem tá ouvindo essa poesia Do violão, mas é aquele nível iniciante que já consegue fazer algumas pestanas Porque essa versão completa aqui vai ser só pestana Até tem um jeito que a gente diminui um pouco as pestanas que é colocando um capo aqui na primeira casa Só que mesmo assim a gente não se livra totalmente das pestanas, ainda vai ter que fazer alguma Então caso você não domine muito as pestanas Eu aconselho você a usar essa música como um estímulo mesmo pra você se esforçar E treinar essa técnica, desenvolver essa técnica através dessa música Beleza? Então, dito isso, vamos embora pro conteúdo Fica até o final desse vídeo pra você pegar bem o passo a passo Vai tá bem completinho pra você tocar essa música inteirinha E lá no final também eu vou liberar um PDF que vai ajudar muito vocês na hora de estudar e de praticar essa música Beleza? Então vamos lá, eu vou dividir essa música em quatro partes E conforme eu for ensinando eu vou tocar pra vocês verem na prática como fica cada trecho Então começando pela introdução A gente vai ter aqui um riff, um dedilhado sobre o acorde de Dó menor Então é esse Dó menor aqui Pestaninha na terceira casa partindo da quinta corda O dedilhado vai ser o seguinte Eu vou compartilhar aqui uma tablatura pra vocês verem certinho como fica Repara aqui embaixo de cada número na tablatura ali Os números das casas tem as letrinhas P e M Isso significa P de polegar I de indicador E M de médio Então significa que cada notinha que tem ali a letra embaixo A gente vai ter que tocar aquela nota com aquele dedo Ok? Então as notas grave aqui que a gente vai tocar na corda 5 e 6 A gente vai usar o polegar E o dedo indicador e médio a gente vai manter um padrão sempre aqui na corda 3 e 2 Ok? Então vamos lá Montou o Dó menor Tocou o baixo Dedilhou a corda 3 e 2 Agora a gente vai tirar o minguinho e vai buscar a casa 6 e corda 6 com o minguinho lá em cima Ok? Aí tocou lá em cima e dedilhou normal aqui embaixo Agora voltou o minguinho pro lugar no Dó menor Sobe o dedo 1 aqui para a corda 6 na casa 3 Sobe o dedo 1 aqui para a corda 6 na casa 3 Tocou Dedilhou normal Move para a casa 4 aqui Tocou Baixa Dedilhou Volta para a casa 3 Só que agora a gente vai tocar o seguinte A gente vai fazer 3 e vai tocar uma vez aqui A corda 3 e daí vai no 4 e toca uma vez aqui Ok? Ficando Bem desse jeito aqui o final Então só para vocês verem o exemplo Exatamente isso Ok? Ele vai fazer isso por 4 vezes na introdução E daí vai entrar cantando Então só para vocês verem o exemplo Como fica dentro da música Isso no ritmo correto Ok? Agora ele entra cantando E na hora que ele entra cantando A primeira estrofa é feita de 4 versos 4 linhas 4 frases Essas duas primeiras frases Ele canta apenas fazendo o baixo Sem o dedilhado Então você pode Você até pode fazer com o dedilhado normal Vai dar certinho Mas se você quiser fazer exatamente como está na versão original Você faz só com o baixo Eu acho que dá até uma dinâmica legal isso Ok? Então vamos lá Aí a gente vai ficar só com a parte de baixo da tablatura Ok? Então vamos lá Aqui Entretanto na segunda repetição que a gente for fazer A gente não vai fazer aquele 3, 4 final Ok? A gente vai fazer só o 3 e o 4 Primeiro ali acaba Então vai ficar aqui Primeira vez Normal Agora a segunda a gente só vai até o 4 3, 4 e parou Ok? Daí a gente retorna E aqui vai ficar exatamente assim Na hora que ele começa a cantar Não há quem diga que sou tudo Ambos somos necessários Fechou Cantamos as duas primeiras frases ali da primeira estrofe Agora a gente vai voltar para aquele dedilhado da introdução E vamos cantar a letra Tu reflete Fazendo exatamente o que a gente já aprendeu ali Que é o dedilhado Ok? Então vamos lá Tu reflete em ti em mim mesmo Somos além desse espaço Ok Então terminamos aqui a parte 1 Que conta com a introdução E o início do canto Agora a gente vai partir para a parte 2 E os acordes aqui são Dó menor de novo Na mesma forma Mi bemol maior Aqui na sexta casa Você pode fazer assim também Eu prefiro fazer assim Porque fica muito estreitinho aqui para trás as casas E depois Fá menor Aqui na oitava casa Beleza? Na mesma forma do Dó E aqui a mão direita vai ser simplesmente o seguinte A gente vai tocar o baixo E vai tocar o resto das cordas Tocou o baixo E tocou o resto das cordas Isso Por acorde Beleza? Então na música vai ficar o seguinte Mostre você mesmo Pecado Pecado Agora nessa parte do A Lua Já vai ser a terceira parte da música E aqui os acordes vão ser Dó menor Lá bemol maior Nessa forma aqui A partir da sexta corda Pestando na quarta casa E depois só O sol maior Dó menor Lá bemol maior E aqui vai ser o seguinte A gente vai tocar duas vezes pra baixo Dó menor Duas vezes pra baixo o Lá E quatro vezes pra baixo o Sol Vai ser só isso aqui, ok? Ele vai repetir isso por quatro vezes E na quarta vez ele vai segurar por mais um compasso O acorde de Sol Justamente pra criar essa dinâmica E mudar pra outra parte da música, tá? Que aí vai entrar o pré-refrão Então a última parte A última repetição do A Lua Vai ficar o seguinte, ó Segurou? Agora a gente vai entrar pra outra parte, ok? E aqui os acordes vão ser Dó menor Lá bemol maior de novo Sol maior de novo E depois o Sol com sétima, tá? Então esse som vai ser só você tirar o minguinho Então essa parte cantada vai ficar o seguinte, ó É, só vou passar uma variaçãozinha aqui nessa parte do meu Sol Que vai ser o seguinte, ó Dois toques pra baixo aqui no Dó menor, né? Dois no Lá bemol Dois no Sol E aí a gente vai fazer dois no Sol Cima, baixo Cima, baixo No Sol com sétima, então, ó Um, dois, um, dois Um, dois, cima, baixo Cima, baixo Um, dois, um, dois Um, dois Cima, baixo Cima, baixo Ok? Então só aqui no Sol 7 Que é o último acorde Vai ser cima, baixo Cima, baixo Então repara aqui, ó Meu Sol Sol nosso beijo Fará com que buracos negros Deixe nossa casa E vai viajar Ok? Bem desse jeito aqui Vamos partir então pra última parte da música E aqui os acordes vão ser Dó menor Lá bemol maior Sol maior Mi bemol maior E Fá menor Exatamente nessa ordem Ok? Então aqui só pra gente entender agora Como fica a mão direita nessa última parte da música A gente vai manter aquele padrão de dois toques pra baixo Em todos os acordes, tá? Exceto no Fá menor Que vai ser o último acorde dessa sequência No Fá menor a gente vai fazer a seguinte batida aqui com a mão direita Baixo, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Só que o mais importante do que você saber as direções É você entender o ritmo que isso é tocado Ok? Então ó Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ok? Agora eu vou passar tocando essa última parte Junto com a levada, os acordes e o canto Pra vocês verem como é na música, tá E só comentando que essa última parte da música O Kamaitachi canta por duas vezes E a única coisa que muda de uma pra outra É que ele muda a frase Invasão em Testelar Ele canta na primeira vez E na segunda vez ele canta Invasão de um Quasar Tá É a única coisa que muda O violão não muda absolutamente nada Eu vou cantar aqui já a segunda repetição Pra ligar diretamente pro final Beleza? Então vamos lá Meu sol Protegeremos nossa casa Caso aqui houver Uma anomalia Invasão de um Quasar Sol Nosso amor Dará vida E fará prosperar A vida fauna E quem tá ouvindo essa poesia Então é isso Terminou de cantar aqui E quem tá ouvindo essa poesia Vai direto pro dedilhado Que a gente começou a música Então a gente termina a música Do mesmo jeito que começou Tá E pra terminar aqui Você faz duas vezes Esse dedilhado inteiro Mais uma, né E daí termina No Dó menor Ok? Então é isso mesmo A música tá inteirinha aqui Então é isso minha gente Eu espero que esse vídeo Tenha sido útil pra vocês De verdade Sobre o PDF que eu falei Aqui na descrição do vídeo Tem um link pra download De um PDF Onde vai ter a cifra da música A letra Os acordes no diagrama E também aquela tablatura Com o dedilhado Da introdução da música Tá Tudo bem certinho É só você clicar E fazer o download desse PDF E também eu vou pedir Se eu te ajudei de alguma forma Deixa o like aqui pra mim Dá essa moral, né Já aproveita também E te inscreve aqui no canal Porque agora eu vou ativar Esse negócio E vou postar conteúdo De violão direto aqui Beleza? Então Muito obrigado galera De coração E antes de partir Eu queria dar um recado Pra vocês Que querem Se desenvolver mais no violão Que querem aprimorar Suas técnicas Que gostaria de ter Mais independência De melhorar o violão De forma geral Eu vou deixar aqui No primeiro link Da descrição Um link Do material super completinho Que eu tenho certeza Que vai te ajudar Nessa jornada Beleza? Então caso te interesse É só clicar ali E dar uma olhada Fechou? Muito obrigado galera Mais uma vez Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau